Esta meditação foi feita para as pessoas que querem manter a saúde ou curar alguma doença do corpo ou da mente. Não importa qual seja a sua doença, se você decidir trabalhar com as ideias que vou lhe transmitir, sua saúde certamente irá melhorar. Não ouça esta meditação enquanto estiver dirigindo, mas ouça-a, por favor, todas as noites, durante pelo menos um mês. Não importa que você adormeça durante a meditação, deixe que as ideias entrem em sua consciência. Você também pode ouvir esta meditação durante o dia. Não é preciso prestar uma atenção especial. Apenas deixe-a tocar várias vezes. Seu subconsciente ouve tudo. Pratique as sugestões que estou lhe dando. Dedique algum tempo para cuidar da sua mente e do seu corpo. Dê a você essa chance. Você a merece. Essas ideias funcionaram para muitas pessoas. E podem funcionar também para você. Dê a você. Dê a você. Amém. Vamos concentrar nossa atenção para construir pensamentos positivos que irão tornar nossos corpos saudáveis. Nosso diálogo interior e nossas imagens mentais têm um efeito concreto sobre nossos corpos. Vamos então usar isso a nosso favor. Se você quiser, pode se deitar. Primeiro, contraia o corpo inteiro o máximo que conseguir. Torne-o tenso. Tenso. Ainda mais tenso. Agora, relaxe. Respire bem fundo. Encha seu corpo como se fosse um enorme balão. Expire. Respire bem fundo outra vez. Enquanto estiver expirando, comece a se imaginar num lindo lugar no meio da natureza. Um lugar seguro. E que tenha um significado especial para você. Respire fundo outra vez. Respire fundo outra vez. E enquanto expira, comece a se soltar. Relaxe. Desapegue-se do medo. Veja o medo como uma nuvem negra que paira sobre você. Você segura uma corda que mantém a nuvem aí em cima. Agora, solte a corda. Veja a nuvem negra do medo flutuar para longe. Observe-a até ela se tornar tão pequena que você não consegue mais enxergá-la. Sinta a sensação de alívio. Respire fundo outra vez. E desapegue-se da raiva. Desapegue-se da culpa. Desapegue-se da tristeza. Desapegue-se da inveja. Desapegue-se da tensão. Durante alguns instantes, sinta-se completamente em paz. Não há necessidade de lutar. Você não precisa esforçar-se demais. É só o pensamento que você precisa mudar. E eu vou ajudar você. Já passei por isso. E sei que quando dissolvemos certos padrões de pensamento, ajudamos a dissolver a doença e o mal-estar. Sua respiração está agora relaxando seu corpo inteiro. Você não precisa resistir. Você está em completa segurança. Pode até mesmo dormir, se quiser. Deixe que seu couro cabeludo e sua testa relaxem. Deixe que todos os músculos em torno dos seus olhos relaxem. Deixe os seus olhos afundarem para dentro de sua cabeça e relaxe. Continue a relaxar o rosto. A face. Os lábios. A língua. O maxilar. A garganta. Relaxe a nuca. O pescoço. Os ombros. Deixe essa sensação de relaxamento se espalhar por todo o corpo. Descendo pelos ombros e braços. Pelos cotovelos. Antebraços. Pulsos e mãos. Sinta as minúsculas pulsações nas pontas dos dedos. É a sua própria energia que pulsa. Deixe suas costas relaxarem. Deixe os músculos das costas ficarem bem pesados. Sinta o relaxamento na parte superior do seu peito. No tórax. No abdômen. Na pélvis. Nos órgãos genitais. Essa sensação de relaxamento agora vai descendo pela parte interna de suas coxas. Pelos joelhos. Pernas. Tornozinhos. Tornozinhos e pés. Sua pele está relaxando. Sua pele está relaxando. Suas emoções estão relaxando. Suas emoções estão relaxando. Sua pele está relaxando. Sua pele está relaxando. E sabe que pode contar com ela. Agora, estenda essa fé e essa confiança às áreas do seu corpo que precisam de cura. Observe a respiração enquanto ela entra e sai do seu corpo. Note que você não precisa fazer nada. Há uma inteligência interior que faz com que seu corpo respire por você. Essa inteligência que se encontra dentro de você faz parte da inteligência que criou este planeta. Nós não estamos perdidos. Não estamos sozinhos, esquecidos ou rejeitados. Somos todos protegidos. Você também é. Estamos ligados ao poder que nos criou. E esse poder maior lhe deu o poder de criar suas próprias experiências. O poder de sua mente. Cada pensamento que você tem e cada palavra que pronuncia está criando seu futuro. Nós agora vamos usar esse poder para criar um futuro novo e maravilhoso para você. Você é muito mais do que o seu corpo. Você é pura consciência. Você é uma divina e magnífica expressão da vida. Você e a vida formam uma unidade. Um todo. Nenhuma pessoa, nenhum lugar e nada tem algum poder sobre você. Só você é capaz de pensar sua vida. Você é o poder criador. Você é a autoridade em sua vida. Escolha agora que você vai usar o seu poder para se curar. Sim, é verdade. Quando você era criança, passou por momentos difíceis. Momentos em que sentiu solidão, rejeição e falta de amor. Talvez tenha havido abandono, maltrato ou humilhação em sua infância. Sim, eu sei que você passou por momentos tristes, talvez terríveis. Algumas podem ter sido tão ruins que você nem se lembra mais deles. Mas o passado não tem poder nenhum sobre você. Se você escolher viver no agora. A força do poder está no presente. Cada momento é um novo início. E este momento é um novo início para você. Aqui mesmo, neste instante. Vamos afirmar que agora você está livre. Você não é seu pai e nem as crenças que ele possui. Você não é nenhum de seus parentes e nem as opiniões deles. Você não é os professores da escola, nem a sua rigidez. Você é um ser único, especial e maravilhoso. Não há ninguém como você. Desde o início dos tempos, neste planeta, nunca houve alguém como você. E nunca haverá alguém igual. Por isso, não há competição ou comparação. Você possui suas próprias habilidades, seus próprios talentos. E tem sua maneira especial de expressá-los. Você merece seu próprio amor e sua própria aceitação. Não por causa do que você já fez. Mas apenas por existir. Vamos dar uma ordem ao seu subconsciente para que ele solte toda e qualquer crença negativa que possa estar criando limites ou problemas para você. Essas crenças precisam desprender-se de você agora. Agora, não importa se você não sabe exatamente quais são elas. Não importa há quanto tempo essas crenças negativas se encontram aí. Neste momento, ordenamos que elas sejam removidas, apagadas, eliminadas. Vamos afirmar que você é capaz de desapegar-se e de se libertar. É seguro fazer isso. Vamos afirmar que você quer desapegar-se de tudo aquilo que cria qualquer situação negativa em sua vida. Vamos afirmar que você quer se libertar da necessidade de trazer essa negatividade dentro do seu corpo. Você está agora deixando que ela desapareça. Que vá se apagando. Que se dissolva no nada de onde veio. Vamos afirmar que você quer começar a dissolver todo o ressentimento e toda a culpa. Uma das formas de derrubar os muros do ressentimento que nos mantém presos é compreendendo o que se passa com a pessoa que nos feriu. É ir por trás de seu comportamento para sentir o que acontece dentro dela. O que é que você sabe a respeito da infância de seus pais? O que é que eles sentiam quando eram pequenos? Quais eram seus medos, suas tristezas? Quando você conseguir realmente compreender isso não vai mais precisar perdoar. Os ressentimentos se dissolvem quando há compreensão e compaixão. A criança que mora dentro de você e a quem você acusa e culpa há tanto tempo quer ouvir você dizer que a ama. Ela quer sentir-se segura para poder segurar e permanecer saudável. Quando você era criança o que mais queria acima de todas as coisas era que as pessoas à sua volta te amassem e te aceitassem exatamente como você era. Você ainda procura essa aprovação dos outros mas você é a única pessoa que pode aprovar seus próprios atos. A aprovação das outras pessoas não significa nada se você não se aprovar não se aceitar. Quero que você se veja como uma criança de seis ou sete anos. Olhe bem fundo nos olhos dessa criança. Veja quanta ânsia se esconde ali. e saiba que só há uma coisa que essa criança deseja de você o seu amor e a sua aceitação. estenda os braços e abrace essa criança diga a ela o quanto você a ama que criança maravilhosa ela é como é linda como é esperta inteligente inteligente e criativa ela pode cometer erros enquanto aprende mas você sempre a amará e estará presente agora faça essa criança ficar bem pequena de um tamanho de um tamanho que caiba dentro do seu coração coloque-a dentro do seu coração assim todas as vezes que você olhar para baixo poderá vê-la olhando para você você pode lhe dar muito amor agora visualize sua mãe como uma criança de 5 ou 6 anos assustada procurando amor sem saber onde achá-lo estenda os braços e abrace essa menina assustada ajude-a a se sentir segura diga-a a ela o quanto você a ama diga-a que você estará sempre presente aconteça o que acontecer e quando essa menina relaxar e começar a se sentir segura faça com que ela também fique pequena de um tamanho que caiba dentro do seu coração coloque-a ali dentro junto com a sua criança para que elas possam dar muito amor uma a outra agora visualize seu pai como um menino de 3 ou 4 anos assustado ele chora e procura amor veja as lágrimas escorrendo pelo seu rosto porque ele não sabe para onde ir então mais uma vez estenda os braços e abrace seu corpo tremulo você sabe você sabe consolar crianças assustadas console-o e cante para ele deixe-o sentir o quanto você o ama não precisa dizer nada basta abraçá-lo e transmitir o seu amor deixe-o sentir que você sempre estará presente que ele pode contar com você quando suas lágrimas secarem você sentirá o amor e a paz que emanam do corpo dele e então faça com que ele fique bem pequeno de um tamanho que caiba dentro do seu coração e coloque-o ali junto às outras crianças para que elas possam dar muito amor umas às outras e para que você possa amá-las o tempo todo há tanto amor em seu coração que você poderia curar o planeta inteiro mas por enquanto vamos usar esse amor apenas para sua cura sinta o calor começar a irradiar bem no meio do seu coração sinta a ternura sinta a bondade deixe essas sensações mudarem sua maneira de pensar e de falar a seu respeito deixe que o amor de seu coração flua pelo seu corpo pelas veias e artérias pelos mais minúsculos vasos sanguíneos banhando encharcando e curando cada célula do seu corpo deixe que o amor de seu coração leve alegria para cada parte do seu corpo para que todas as células sintam-se alegres enquanto trabalham para manter seu corpo saudável se houver dor se houver dor ou desconforto em qualquer parte de seu corpo deixe esse amor cercar a dor e o desconforto e dissolvê-los para que seu corpo fique livre para se curar deixe que o amor inunde seu corpo como uma água fresca e translúcida purificando tudo aquilo que tocar seu corpo sabe se curar ame-o e ajude-o nessa tarefa diga para si eu quero ficar bem eu escolho a saúde vamos usar o amor transbordante de seu coração para lavar qualquer antigo ressentimento dor e amargura que possam estar dentro de você é impossível amar de verdade sem haver o perdão visualize à sua frente um pequeno palco e coloque nele a pessoa que mais lhe causa ou lhe causou o ressentimento ela pode pertencer ao seu passado ou ao seu presente pode estar viva ou morta quando conseguir ver essa pessoa com clareza perdoe-a diga a ela eu te perdoe-a por você não ser como eu gostaria que fosse eu te perdoe-o e te liberto então comece a ver coisas boas começarem a acontecer com essa pessoa coisas muito importantes para ela veja a sorridente feliz ela continua sorrindo enquanto você deixa que ela vá sumindo pouco a pouco agora visualize a porta de uma prisão abrindo-se para você sair sinta correntes e algemas soltarem-se do seu corpo e saia ao encontro da luz do sol que ilumina a vida aquela pessoa está livre e agora você também está livre quando você acordar de manhã eu gostaria que você fosse até o espelho olhasse em seus olhos e perguntasse o que posso fazer por você hoje para que você fique feliz repita isso todos os dias pela manhã comece a entrar em contato com aquilo que te faz bem se alguma coisa causar desconforto vá até o espelho e diga eu te amo o que posso fazer neste instante para que você se sinta bem além disso duas ou três vezes por dia quero que você se olhe no espelho e diga eu te amo eu te amo muito muito mesmo faça esses exercícios durante pelo menos um mês até começar a sentir-se bem e depois continue a fazê-los comece a repetir para si eu me amo e me aceito eu me amo e me aceito pode ser que por enquanto essa afirmação não lhe soe muito verdadeira mas continue repetindo e ela se tornará verdade uma outra afirmação que gosto de usar é eu sou uma pessoa linda e todos me amam o universo apoiará aquilo que você escolher acreditar a seu respeito e mesmo que um comportamento seu pareça errado você estará sempre se amando e se aceitando chegou a hora de você se tornar seu melhor amigo sua melhor amiga sua companhia mais agradável esse amor crescente que você sente por si começa a irradiar para fora de você indo em todas as direções alcançando pessoas lugares e objetos do seu passado presente e futuro assim o que quer que você faça quem quer que você encontre onde quer que você esteja você encontrará esse amor esperando por você e ele retornará a você multiplicado dedique algum tempo para si diariamente presenteie-se com períodos de relaxamento comece a visualizar seu próprio corpo se curando comece a se visualizar vivendo do jeito que gostaria de viver imagine neste instante como seria bom sentir-se realmente bem o corpo cheio de energia fazendo exatamente o que você gostaria que ele fizesse tornando-se completamente saudável imagine-se conseguindo o que deseja na vida e atingindo seus objetivos imagine que há tempo energia e dinheiro para você fazer as coisas de que realmente gosta talvez você não se permita normalmente ter tempo para fazer essas coisas mas agora na imaginação pode sentir como seria ter tempo para fazer tudo aquilo de que gosta ouça a família e os amigos dizendo fico feliz por você estar encontrando tempo para se divertir imagine as pessoas com quem você se relaciona todas elas tornando-se mais afetuosas encontre um bom motivo para se curar e para viver concentre-se nas prioridades da vida se você trabalhar com essas imagens todos os dias quantas vezes você quiser seu corpo reagirá a energia de cura que você está lhe proporcionando seja qual for o tratamento que você escolher para ajudar a curar sua doença mesmo uma cirurgia repita muitas vezes que todas as mãos que entrarem em contato com o seu corpo serão mãos curativas e seu corpo reagirá bem ao tratamento as células do seu corpo reagem incrivelmente bem ao tratamento e a força e a saúde retornam ao seu corpo vamos afirmar que aqueles que estão ministrando o tratamento ficam assombrados com a rapidez de sua cura há uma parte de você bem lá no fundo que sabe que você tem o poder de se curar não importa de onde vem a causa do mal estar vamos nos desprender dela vamos desapegar nos dela ficar saudável agora lhe dá segurança se há algum benefício em estar doente vamos afirmar que você poderá ter os mesmos benefícios estando saudável agora vamos concentrar nossas energias para exigir os direitos que são nossos desde o nascimento você nasceu com o direito de se expressar de forma criativa e feliz você nasceu com o direito de fazer o que deseja e não o que os outros querem que você faça você tem o direito de sentir-se bem com isso aqui exigimos exigimos para você esses direitos aqui mesmo neste instante você nasceu com o direito de compartilhar da plenitude e prosperidade deste universo de viver bem e de sentir-se à vontade para lidar com o dinheiro exigimos esse direito para você aqui mesmo neste instante você nasceu com o direito de ter relacionamentos amorosos que sejam alegres e harmoniosos de ter uma recepção amorosa onde quer que você vá exigimos esse direito para você aqui mesmo neste instante você nasceu com o direito de ter uma saúde completa e vibrante de ter muita energia cada órgão músculo e junta funcionando perfeitamente de sentir-se bem em sua própria companhia de dormir bem e acordar todas as manhãs com disposição e vigor para viver o novo dia com entusiasmo exigimos esse direito para você aqui mesmo neste instante se houver na sua consciência alguma coisa que possa impedir ou retardar esse processo vamos agora afirmar que você quer livrar-se dela você quer afastá-la vamos dissolver e nos livrar de qualquer resistência vamos afirmar que agora existe em você uma completa abertura para receber tudo que for para o seu maior bem-estar e sua total alegria a bondade a bondade agora flui em sua vida vinda por todos os caminhos existe muito amor e apoio cercando você milagres e mais milagres acontecem em sua vida você agora quer aceitar e amar quem você é e como você é e a inteligência universal reage a isto envolvendo você com uma amorosa energia curativa recorremos a esta extraordinária força curativa do amor bem no centro de nosso ser há uma fonte infinita de amor vamos deixar agora que esse amor flua até a superfície ele enche nosso coração nosso corpo nossa mente nossa consciência todo o nosso ser ele irradia de dentro de nós em todas as direções e retorna a nós multiplicado quanto mais amor nós damos mais amor temos para dar a fonte não se esgota nunca dar amor nos traz muito bem estar é uma expressão de nossa alegria interior como nós nos amamos cuidamos de nosso corpo com amor procuramos alimentá-lo com comidas e bebidas saudáveis nós o exercitamos da maneira mais agradável possível nós o arrumamos e vestimos para que ele nos dê prazer como nós nos amamos procuramos morar em lugares bonitos e confortáveis enchemos nossas casas com a vibração do amor para que todos que ali entrarem sintam esse amor e reajam a ele como nós nos amamos escolhemos trabalhos que gostamos de realizar usando talentos e habilidades criativas que nos trazem satisfação trabalhamos com pessoas a quem amamos e que nos amam e temos um bom rendimento no trabalho como nós nos amamos nós nos comportamos e pensamos de forma amorosa com relação a todas as pessoas pois sabemos que o que damos nos é retribuído de maneira multiplicada atraímos pessoas amorosas porque elas são o espelho daquilo que somos como nós nos amamos perdoamos e nos desapegamos completamente do passado e de todas as antigas experiências somos livres escolhemos viver plenamente no presente aprendendo com cada experiência sabendo que nosso futuro é brilhante alegre e seguro somos um com o universo agora e para sempre tudo o que você precisa saber lhe será revelado tudo o que precisa virá a você através da ordem divina você já se encontra em processo de cura ela foi aceita pela sua consciência e a cura física e mental começa a se manifestar não importa que o seu consciente não tenha ouvido uma só palavra dita por mim pois estou entrando em contato com o seu subconsciente plantamos novas sementes na terra fértil do seu subconsciente onde elas agora vão germinar criando raízes crescendo e tornando-se parte do seu ser quando você vir os primeiros brotos quando os primeiros resultados despontarem não diga que são poucos em vez disso afirme com alegria que bom lá vem eles a pessoa feliz sente-se bem com ela mesma eu sei que você se sente saudável e numa grande plenitude tudo está bem agora no seu mundo maravilhoso amoroso alegre saudável saudável seguro pacífico próspero e criativo você recebe uma proteção especial do divino fiquem em paz cuide bem de você seja feliz saudável amor filo forcément que não کر ー ete omed Amém. 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 Amém.